Depois de aprovado na Assembleia Nacional, o Presidente da República garantiu nesta quinta-feira que ainda não recebeu acordo sofre para sua ratificação. Enquanto isso, o chefe de Estado disse que está tranquilo e que irá tomar a decisão com base na Constituição da República e na sua própria consciência. A missão é muito tranquila, quando for a altura farei a minha avaliação, não é o primeiro acordo que é o objeto de ratificação, a ratificação é um ato de avaliação autónoma do Presidente da República, de acordo com a Constituição e, portanto, com toda tranquilidade, quando chegar, se eu suponho que não chegou ainda ao Palácio Presidencial para esse fim, quando for eu tomarei a decisão de achar mais conforme com a Constituição e com a minha consciência. Quanto à possibilidade de consultar o Tribunal Constitucional antes de dar o seu parecer, Jorge Carlos Fonseca garante que não pode avançar detalhes, tendo em conta que neste momento está sem processo de informação. Não posso ainda adiantar nada porque neste momento está em uma fase de informação, de avaliação, de ouvir, até porque, digamos, formalmente não recebi ainda uma convenção internacional aprovada pelo Parlamento para a sucessão de ratificação. Porém, até ontem, ao fim da tarde, quando saí, não chegou nada. No seio dos partidos políticos, a aprovação do documento na Casa Parlamentar está a provocar alguma polêmica, pois têm olhares diferentes sobre o Acordo Sofa. O governo, através do ministro da Defesa, afirmou que o acordo é importante para Cabo Verde e para os Estados Unidos e que consolida a relação entre Praia e Washington em matéria de segurança e defesa. Já o embaixador dos Estados Unidos disse que o proposto acordo do Estatuto das Forças Armadas Norte-Americanas, conhecido por Sofa, estabelece um quadro legal duradouro entre os dois governos, facilitando as atividades de cooperação na área de segurança entre as duas nações.